Galera, aqui é o Bill Labone do Roteirista Empreendedor. Eu estou aqui para convidar todo mundo hoje para o workshop do Roteirista Empreendedor que vai acontecer agora entre maio e junho pela Red Hook School em oito capitais do Brasil. São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador e Fortaleza. E é isso. Espero todo mundo lá. Agora, entre no site da Red Hook School.com para fazer matrícula, para pedir informações e leve o seu projeto. Se você leva a sério a sua carreira, se você quer aprender o que fazer com o seu roteiro depois de pronto e como funciona o mercado, esse é o lugar para você. Porque você vai ter chance de conhecer um monte de gente que, assim como você, leva a sério o negócio e a profissão de roteirista. Tá bom, galera? Então, mais uma vez, entra no site da Red Hook School.com, faça sua matrícula e eu espero todo mundo lá. Valeu, um abraço, tchau!